O que eu perguntei para vocês ontem? Ontem eu fiz o seguinte. f de x igual a x quadrado. Isso aqui é uma função que se chama x quadrado. Certo? x quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Aí eu falei, qual a derivada de x quadrado? Se eu consultar a tabela, eu tombo 2, mantém x, tiro 1 do exponente. 2 vezes x elevado a 1. E qual a derivada de x vezes x? Se eu consultar a tabela, a derivada de x é 1. Derivada de x é 1. 1 vezes 1 é 1. Aí eu perguntei, qual de dessas derivadas está correta? A do meu lado esquerdo, opção A. A do meu lado direito, opção B. As duas, opção C. Essa era a minha pergunta. Certo? Daqui a pouco eu tiro o QR Code, tá bom? Daqui a pouco. Agora a gente não está precisando da tabela, então quem quiser baixar o material, pode escanear o QR Code aqui ou realpengenharia.com barra materiais. Então, esse é o questionamento que eu disse para vocês. Quem é, quem está certo? A, B ou C? C equivale às duas opções. Não se esquece. Coloca aí a sua opção e não esquece. Eu esqueci de falar isso ontem já, pá. Não esquece de apertar o botão de se inscrever, certo? Se inscreve no canal, hein, meu querido. Se inscreve. Se não, no dia da tua prova, eu vou aparecer lá, ó. Fazer assim, ó. Se ferrou, não se inscreveu no canal, vai esquecer tudo. Então, aperta o botão de se inscrever aí para você receber notificação dos nossos vídeos. Beleza? Quem está certo nisso aqui? Vamos analisar. Pela tabela, pela tabela, x elevado ao número, tombo o número, mantenho x e tiro um do expoente. Então, pela tabela, a opção A está certa. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Se a opção A está certa, só a opção B posso descartar. Não vai estar. Essa opção não existe. Só a opção B. Só isso, cara. Porque é certeza que isso aqui está certo. Agora, existe a possibilidade dos dois estarem corretos? Não. Por que não? Porque uma coisa é 2x. Outra coisa é 1. Quem disse que 2x é igual a 1? De onde você tirou isso? Quem falou isso para você? E se x valer 2? 2 vezes 2 é 4. 4 não é igual a 1. O senhor não está entendendo. O jeito mais claro de te explicar o que é derivada. Derivada é a inclinação da função. Certo? Se eu estou falando que a função x², que é a mesma coisa que x vezes x, tem uma inclinação de 2x, inclinação é 2x. Como que eu também posso dizer que a inclinação é 1? São coisas diferentes. Uma coisa é 2x. Outra coisa é 1. São coisas diferentes. Derivada é a inclinação da função. O senhor não tem nenhum conseguir entender que 2x é a inclinação de uma função. O que ele está querendo dizer? Eu tenho uma função. A inclinação deu 2x. Certo? Quer dizer o seguinte. Quando x valer 1, 2 vezes 1, 2. Aqui vai ter a inclinação de 2. Vou pegar aqui a função x², para você entender mais claro. A função x² é isso aqui. Quando x valer 1, 2 vezes 1, 2. Então aqui tem uma inclinaçãozinha. Uma inclinaçãozinha de 2. Quando x valer 3, 2 vezes 3, 6. Vamos supor que aqui é 3. Está muito mais inclinado. Concorda comigo? Quando x valer menos 2. Menos 2 vai ser aqui. Vamos supor que aqui é o 0. Certo? Aqui é o 0. Aqui é o 0. Menos 2 vai estar inclinado para baixo. Qual é a inclinação? Menos 4. Entendeu? Então, esta função tem várias inclinações dependendo do ponto. Cada ponto é uma inclinação diferente. E eu estou dizendo que esta função, a derivada dela é 2x. Ou seja, em cada ponto ela vai ter uma inclinação diferente e vai ser de acordo com o ponto x. Se o ponto x for 1, 2 vezes 1 é 2. Se o ponto x for 3, 2 vezes 3 é 6. Esta inclinação vale 6. Esta inclinação vale 2. Esta inclinação vale menos 4. E assim vai. Agora, aqui não. Aqui eu estou falando que é 1. O tempo todo a inclinação é 1. Você concorda? Isso faz sentido. A inclinação disso aqui é a mesma? É 1? Não é a mesma? Não. Ela está negativa, vem descendo, depois ela fica 0 e vai subindo. Não. Isso aqui está completamente errado. Ou seja, a opção C também está errada. Não são os dois. Somente o A. Agora, você pode questionar. Professor, mas, por que está errado se eu derivei ali certo? E está errado porque você não derivou certo. Quem disse que isso aqui está certo? Quem disse que isso aqui... A tabela, professor. Ah, tá. A tabela disse isso? A tabela falou lá. A derivada de x é 1. É? Tá bom. Tá bom. Na tabela não existe nenhuma multiplicação de x por x. Não existe nenhuma. Aqui tem alguma coisa x vezes x na tabela? Não. Não tem. ontem todos os exercícios que nós fizemos eles... Todos os exercícios que nós fizemos eles tinham soma de função eles tinham constante multiplicando constante dividindo. Ó, vou mostrar aqui na tela pra você, ó. Os exercícios que nós fizemos ontem foi daqui pra cima. Pra cima. era só a função sozinha ou com o número multiplicando ou com o número dividindo ou multiplicando e dividindo somando várias funções mas nenhum nenhum exercício que nós fizemos ontem tinha x multiplicado por x. Nenhum. Nenhum. Nada parecido com isso aqui, ó. Nada. Nenhum. Por quê? Porque isso não tem na minha tabela. Não tem. Então pra eu resolver derivadas que tem multiplicação de x por x eu tenho que usar um método. Um método que é conhecido como regra do produto. Regra da multiplicação. Vou fazer aqui pra você, ó. regra do produto. O que a regra do produto diz? Vou deixar isso aqui pro lado. Oi? Fala sobre a engrenagemzinha do... Tá. Você tá com o vídeo aí? Essa que eu acho que o vídeo vai travar. Tá. Você que tá com dificuldade na qualidade eu acabei de receber um WhatsApp aqui falando que eu tô lindão na imagem. Acabei de receber. O que que tá acontecendo aí? Você tem que mudar a configuração do seu YouTube na qualidade. Você vai aplicar, apertar na engrenagem configurações. Como que é, Japa? Configurações. Acho que é qualidade avançado e lá escolher o 1080. 1080. Certo? Não. A engrenagem e a qualidade. Então é na engrenagenzinha. Qualidade. Aí lá embaixo no avançado. Lá embaixo no avançado. 1080. Não é pra você colocar no melhor qualidade. É pra você ir no avançado e escolher 1080. Lá eu vou tá lindão. Lindão. Certo? Já recebi aqui um WhatsApp falando que eu tô... Olha lá. Olha lá. O Wendel. Olha o Wendel falando aqui. Tô lindão. O professor tá lindão. onde ele falou. Ó. O Henrique tá ótimo. O professor tá um gato. O Henrique colocou. Tá vendo? Vem com essa conversa. Vem. Então bora lá. Regra do produto ele diz o seguinte. Se você tem uma função que tem alguma coisa com x vezes outra coisa com x que aqui no caso eu chamei u de x e a outra v de x qual vai ser a derivada dessa função? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a regra do produto. Se eu usar essa regra isso aqui tem que dar esse resultado. Vamos ver se funciona? Vamos ver? Ó. Tem multiplicação de x por x? Tem. Igual aqui. Qual é a derivada? Derivada do primeiro derivada de x é 1 vezes o segundo que é x mais o primeiro que é x vezes a derivada do segundo que é 1 1 vezes x? x. x vezes 1? x. x mais x? 2x. Graças a Deus bateu com a resposta do outro. Essa é a regra do produto e você vai usar ela toda vez que tiver a multiplicação de x por x. Toda vez. Não é de vez em quando, não é quando você quiser, é sempre. Tenha alguma coisa com x multiplicando por outra coisa com x, obrigatoriamente você tem que usar a regra do produto. Se você usar a regra do produto, você vai fazer igual a gente fez aqui e isso aqui está errado.